E anda nas cabeças, anda nas bocas E andam acendendo velas nos becos Estão falando alto pelos botecos E gritam nos mercados que com certeza Está na natureza, será que terá? O que não tem certeza nem nunca terá O que não tem conserto nem nunca terá O que não tem tamanho O que terá que terá E vivem nas ideias desses amantes Que cantam os poetas mais girantes Que curam os tropezas de embriagada Está na romaria dos fosfilares Está na fantasia dos ventos Está no dia a dia das meredas No plano do bandido, do divar do vento Que todos os ventos terá, terá O que nunca descanso nem nunca terá O que não tem conserto nem nunca terá O que não faz sentido O que será, será Que todos os avisos não vão reventar Porque todos os avisos vão desastrar Porque todos os ventos virão desastrar Porque todos os ventos irão consagrar É doente disso, né? Mas todos os dininos vão desastrar E todos os destinos irão nos encontrar E mesmo o pato eterno que nunca foi lá Olhando aquele externo vai abençoar O que não tem o peso nem nunca terá O que não tem vergonha nem nunca terá O que não tem juízo não será Obrigado Grande Chico Huarque O Sobrano O que será E agora E agora Continuamos Aqui no Brasil Ti é piaciuto o frullado? Boa, não? E agora Uno diz Qui a Roma Como fazemos? Queste coisas não se podem ver mai Queste frullado E não é assim Vi dou uma direita A Via de Tormilina A Via de Tormilina A Via de Tormilina é a via Que parte da Da fontana De Quatro Fiume A Piazza Navona Que é a via que vai verso Piazza da Pace Que é a via Dopo Via de Tormilina Al número 12 C'está um local Que faz esses frullados E me disseva I Fício Uno dos proprietários Que questi Questi Frutti Sono muito delicati Allora Non é que Lo possam trasportar Cosí facilmente Allora Que fanno? Fanno preparado Per o frullado In Brasile Lo surgelam E Lo portam Qui Allora Chi vuole assaggiare Tutti Questi Frullati Con I frutti Del L'Amazonia Lo può Le può assaggiare Lì Lì c'è Fício Simona Francesco Ana Maria Sunet Vi faranno Un belissimo frullato Cosí che E ora Un'altra noticia Molto 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 Bella Una noticia Per tutti Golosi Guarda Guarda Per tutti Golosi Mamma mia Velo 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 Ya era saputo Que el chocolate Va a pasar La tristeza Perque Considerado Un grande Un grande Antidepresivo Ma ora Afirma Andrea Flammer Del hospital Universitario De Zúrigo Que I Flanoboli Osea Le sostanze vegetale Presente Soprattutto Nel cacao Nel Chocolato Fondente Hanno Un'azione Favorevere Sul cuore E sulla Circolazione Sanguinea Osea A mangiare Chocolato E la chiamo il Brasile Ce ne andiamo Verso Verso La Colombia A Colombia Ui mamma mia Pasò L'aereo Ai 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 Siamo arrivati A Colombia Siamo arrivati A Colombia Che bello Siamo arrivati A Colombia E ancora Ci vediamo La musica del Brasile Certo La musica del Brasile Ci segue Da per tutto Ma beh Ma stiamo in Colombia Ok Qualche notizia di Colombia Vediamo Colombia Dialogo Per la pace Con i guerrilieri De la FARC Vuol dire Le forze armate Rivoluzionari Colombiane C'entra La campagna elettorale Per le presidenziale Il dialogo Con i guerrilieri Ma la gente E' scettica E pensa Che questo dialogo E' soltanto Proselitismo elettorale E non crede Che dopo decade Di lotta Con 220.000 morti E 6 milioni Dispiazzati Si possa raggiungere Definitivamente La pace E si preoccupa Molto di più Per l'educazione E la sanità E ora sentiamo una canzone bellissima Il gruppo Nietzsche Il gruppo Nietzsche Di Colombia Con uno di Sui migliori Brani Sin sentimientos Gruppo Nietzsche E un gruppo Oriundo del Cali Ecco E un gruppo Música 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 E aí, Freda, que prendiamos o ar em uma outra volta. Andiamo. E aí, estamos chegando a Costa Rica. Uma notícia de Costa Rica. Le chiamate Sfere Pre-Colombine, quer dizer, le chine de Sfere de Piedra Artística, característica da sociedade, da sociedade casicale, quer dizer, da sociedade que tinha um capo-tribu, que existiam antes de chegar ao conquistador, no sul da Costa Rica, são próximos a ser considerados patrimônio da humanidade. A Unesco recomendou o atorgamento da declaração para quatro sites arqueológicos onde se encontram essas férias. Olha só que alguma dessas férias pesa até uma tonelada. E o método de fabricação desses monumentos é ainda conhecido. E agora, a música de Costa Rica. Andiamo com um dos cantautores mais grandes, não só tanto da Costa Rica. Estou falando, certamente, de Rubem Blades. e ouviremos um brano seu que se chama Plástico. e vou fazer a tradução, porque é uma coisa maravilhosa.